Salve, galera! Beleza? Rock e Minari estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Aberration. E, galera, no capítulo de hoje eu quero fazer um farmzinho de ovos de Rock Drake, tá, galera? Que até o canal do Gabi já tem, o... A gente buscando os ovos e tal, eu queria mostrar aqui pra vocês como fazer um farm bacana aí. Como vocês sabem, aqui eu gosto de começar dessa parte aqui, ó. Deixa eu ver o mapa renderizar. Mais ou menos ali 49, 31, que é onde você, que no bioma verde, vamos dizer assim, começa a espinha aqui, galera. Tá vendo essa espinha aqui, ó? Quando eu digo espinha, é esse negócio aqui em cima. Ele vai até lá embaixo. Então eu gosto de começar por aqui. Lembrando, tenta maneirar na velocidade, porque acontece do jogo crashar. Nem crasha, né? Na verdade ele só te dá um desconect ali. Porque é muito rápido a velocidade, mas é bem difícil mesmo controlar aqui, de não descer rápido. Porque as bordas são estreitas. E acaba que você tem que ir girando, assim, um pouco pra não pegar uma super velocidade. Tá até uma travadinha aqui, não tem como, né? Opa! Nossa, eu pensei que ia tomar o desconect. Meu Deus! E eu pensei que a gente ia cair na cachoeira. E a visão é muito louca, você não tem noção. É, galera. O que eu falo? Aqui é? Aqui é tenso? Aqui na vida, um banco de calas, mas parece que as coisas são muito mais radicais. A gente aqui já pode sepundar. Beleza. Tem um aqui já? O que que foi? Você trouxe o seu boobdog? Não. Hum, galera. Volta, Hulk. Tá, vou fazer um corte sem eu voltar, porque sem boobdog não tem como ficar aqui, cara. Tá, volto aí. Beleza, galera. Nossa, já tem um... O Hulk Drake ali, o boobdog tá falando que tem bicho lá pro máximo perto. Você vai até... Tem medo de chegar perto daquele bicho ali. Eu vou tentar cair um pouco aqui pra baixo. Ai, tá aqui que eu queria mesmo. Então, eu vou tentar já colocar os bichinhos aqui. Isso. Isso. Já eu largo alguma coisa? Aham. Nossa, eu tô aqui. Beleza, agora eu vou botar o Hulk Drake na pokebola. Embora ela pegue alguns ovos. Vai ser divertido. Será que esse Hulk Drake leva o máximo? Vai ser por aqui, é? Eu acho que o Sprint tá na direção disso aqui, cá em cima. É. Nossa, dá uma largada na hora que eu pulei. Tipo, o lag me deixou em cima do... Será que é ele mesmo? Não, sempre sempre. Olha a cor, velho. É, mas pra spawner é que ele vai lá pro Ninho. Mas é, um sempre sempre. Vai pra pataramba, né? Não, lógico. É, dois movimentos aí, não é? Isso aqui que é que tem a levar o máximo. Deve ser um... Tipo, a cabra aí, que fica embaixo da... Da terra. Sim, eu vou visar. Então, a gente já tá cheio aqui de bichinhos. Agora, dá 5 minutos pra matar a pele. Ó. Caraca, que desbonitão. Isso aqui já é vermelho, né? A gente vai precisar também, hein? Mata aqui, ó. Caraca, tudo colorido, velho. Bonito, né? Aham. Deixa eu dar uma formadinha aqui, dá uma olhada aí. Pra você apanhar já. Ó, só veio pedra, velho. Aí. É quantas gemas? 7 e 5, né? Tem que levar. É? Armalinha aqui, rapida, não. 8 e 5? Eita. Quem tem tipo um monte de rock dele é que tem uma sala só, né? Tá falando de uma peca não. É 85? Pô, foi mesmo 84. E agora não vem a última. O Buidog, pode que aguentar, bicho. Não, eu tô aqui quieto aí. E aí, do nada, o Buidog falou, ó, tem um bicho que leva o máximo vinho. Será que é ele ali? Sim. Ah, sim. Pode sair lá? Aham. Ah, deu pra o resto. Eu vou levar a gema aqui. Beleza, deixa eu ver o que tem aqui. Dropar aqui também o inventário dele. Mas, Luiz, tem muita flecha, muita picareta. Aham, ali tava até tranquilo pra pegar a gema vermelha. Tem uns cantos aqui, é complicado. Aham, nossa, tem um barulho esquisito, né? O Buidog que fez? Ah, o Buidog. Tá gritando, bicho, tá grá grá grá. Ah, o Buidog falou da vizinha. Não, não. Se achou da vizinha a gente vai fazendo isso, velho? Tava corando nível 10 já. Tá maluco. Baixou já, era assim, fazendo barulho dele. Aí, ó, de novo. O Buidog, não sei por que ele tá gritando. Só que não é gritando, gente. Ó, cheguei primeiro, hein? Vai! Tesourando aqui minha passagem. Tesourando aqui minha passagem. Você vê? Tá vendo, galera? Beleza. Não tô conseguindo sofrer. Vou pegar, tá? Deixa eu ver. É nível 20. Começamos bem. Opa. Vamos pegar o gol. Peguei. Eita. Tá, já vamos vir pra cá já. Eu tenho que matar ele, não sei. O quê? Então vem pra cá agora, porque eu tenho que subir de novo. Senão você vai perder o mid-pass. Olha aí. Tem mais dois vindo. Então. Agora você quer descer. Nossa. O que tá batendo? O que tá aqui, cara? Esses bichos. Então seguraram muito o quadro. Tipo, mid-pass, beleza? Mas... Dois batendo 400. Segura tanto assim. Também. Tá. Bora pra lá. Nossa, tem meu traje. Demora um pouquinho. Então, galera. O esquema é esse aqui, ó. Você vai achar... Procurar, né? Quando você for descer aqui. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Lô? Essa é a cachoeira, tá? Tipo, é dupla. Se eu não me engano tem duas dessas, mas... Quando você vê, tipo... Tenta achar um local parecido assim, ó. Tipo, tem a cachoeira. Tras dela tem as pérolas negras. E... Um pouquinho de gema vermelha também. Deixa eu matar esse bicho aqui. Aí, se achando aqui... Você vai ver na frente, assim, o biome amarelo. Você vai lá, viu? Corre lá pra ver se o ovo dele tá lá. Você vai ver o biome amarelo aqui, galera. Pegou a primeira direita. Você indo e voltando, toda hora você respawna um ovo ali, galera. Tipo, não é instantâneo. Tipo, você vem aqui e a punha e a volta. Não é assim. É, tem que ter algum bicho... Renderizar ali, né? Essa distância até é pra você deixar o ninho desrenderizar um pouco. Então, você vai ali. Ela mata uns bichinhos e volta. Ó, já tem o outro ovo. É assim que eu farmo os ovos pra tentar pegar uns Rock Drake level alto. Esse vai ser bom, esse vai ser bom. É, só que é ruim aqui. O spin é mais fácil subir no ninho. 95. 95. Só que esse que pegou o ovo, do além vai começar a brotar bicho. E é interessante você até se matar o 95, né? Tá, tem chance de ir. Sim. Não sei como não apareceu nenhum ainda, mas... Tem vezes que eles enganam. Eles falam, ah, não vai vir nenhum. Aí quando você vai falar, ah, então vamos ali. Aí eles aparecem do nada. Estão descendo. E quando também não vem assim, galera, é bom você fazer um esqueminha, que é colocar o ovo no inventário do seu bicho e tirar. É, você meio que força um respawn deles. Ó, tem um doido aqui. Nossa, muito sim. Pensou? Qual o leite a vida é esse? Só que achando o tempo dele botar o... Ai, susto. Eu não vi esse. Não. Por que não? O 85 também para... Ah, vai ter mais. Eu já tinha dado o click. Moriu. Será que tá o ovo deles? Cara, veio dois 85. É, podia, né? Será? Estou escutando mais um vindo. Ah, não. Vou até olhar, porque às vezes não rende isso daqui. Peraí, peraí. Um bugo, eu espero que vim. Aí veio, tem ovo sim. Só que tem o New York Drake vindo. Estou escutando ali. Eles voando aí, para um lado e para o outro. Sobe, sobe. Ah, 55. Nossa, que raiva! Ai, ai. O Black não tem nem como desmontar para não tomar dano de queda aqui, né? Tá, deixa eu passar só os equipamentos. Vocês poderiam ter spawnado esses bichos, hein? Mas pensou muito sim, galera. É Rock Drake bom, hein? Mais um aqui. Então, esse é o esqueminha, galera. Vai pegando, voltando. Então, eu vou dar aquele cortezinho. E aí, quando a gente for subir de volta, eu mostro aí qual foi o resultado do nosso farm louco aí. Beleza? Então, eu volto aí. Beleza, galera. A gente estava ali na cachoeira, tá? Só dei uma subidinha aqui, porque a armadura está quase quebrando já. Então, a gente tem que ir rápido. Então, vou até mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Está só essa pontinha. Então, eu vou correndo já, vou estar para a base. E o farm não foi muito bom, não, galera. Um dragão 85, ele bugou em algum canto. Quando a gente pegava os ovos, ele não vinha. Ele ficou, tipo, botando os ovos, mas ele não vinha. Então, a gente pegou muitos ovos 85. Muitos mesmo. A sorte... Deu uns 10 ou 12 ovos 85. Deu uns 10 ou 12 ovos. Deu muitos ovos 85, cara. Tipo, muito mesmo. Bom, eu gosto aqui na hora de voltar, galera. Você tem essa opção de ir subindo por essa espiral aqui, ó. Tá vendo? Tem um caminho ali. Ou você simplesmente pode ir pulando aqui, ó. Você já tem o Rock Drake, lógico. Nas espinhas. Eita. Tá vendo, galera? E assim você vai subindo também. Você pode ir nas diagonais ali. Tenta pegar um espaço maior. Mas assim eu acho menos arriscado, né? Vamos dizer assim. Da mesma esquema que eu falei. Tipo, a espinha, ela gruda tanto do bioma verde até o vermelho. E passando também pelas ovos. Ou seja, ela liga todos os biomas. Essa espinha aqui. Então, ela é um bom lugar pra você, tipo, se guiar. Como descer e como subir. Mas lógico, se você não tiver Rock Drake, vai ser bem mais complicado você fazer isso, né? Lembrando que lá no bioma vermelho também você não pode construir. Então, não tem nem como acho que fazer aqueles... Nossa, tá indo, mano. Toma aí. Pra cá. Mas peguei o caminhado. Acabei de falar que é mó bom eu não se guiar por aqui e guiar pro caminhado. Opa. Voa! Nossa. Essa aqui não é boa, não. Tem uma só coisinha, galera. Você vai querer a minha alva aquele dia, né? E galera, toda hora o Rubidog fica falando que tinha um dragão level máximo lá. A gente chegou a matar um 190. Mas eles não botaram ovos, cara. Tipo, somente quando eles estão perto assim eles botam, mas não botaram. Só o 85. Só o 85, galera. É o dono do Nia. Ali eu tô vendo a espinha, então é só seguir ela, tá vendo, galera? Estranho que tá mostrando... Ah, tá. A mira, você viu? Tá sumindo. Eu não sei por que o Rock Drake, quando você bota um pouquinho de peso nele a mais, ele dá umas bugadas. Eu já reparei isso, tipo, faz tempo, sabe? Não sei se outras pessoas aí tiveram essa... Notaram isso também, galera. Que, tipo, quando o Rock Drake tá com o pezinho, ele... Às vezes não te obedece direito. Então, nossa base aqui, a gente já construiu ela perto da espinha. Tá facinho de voltar. Eita! Deu lag no servidor? Eita, galera! Caraca! Caraca, que lagada aqui, Deus. Você viu isso? Que sinistro! Aê! Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi assim que a gente farmou os ovinhos, tá? Até mostrar aqui todos os ovos. Quanto tá dentro do Rock Drake? Cadê? Todos os ovos que... Eu só trouxe quatro. A Bito pegou mais alguns também, ó. Ó, 85. 95, 95, 85, 165, né? Que foi o lagomão que a gente pegou. 85, 85 e 85. Então, não é bom somente esse 165, tá, galera? E se ele comeu vários, 85? Foi muito ovo. Comeu uns 20 lá que tinha também no comecinho, não tava bugando. Aí esse 85 spawnou e tomou conta do ninho. Não adiantou. Ele o spawnou muitas vezes. Foi mais de 12 ovos. Então é isso aí. Esperamos que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E passe no canal da Gabi, que tá aqui. Gabi? E aí, galera? Valeu aí. É isso aí. Valeu. Falou. Fui.